Olá minha gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos lá, sexta-feira, muito sol, muito calor, né? Que as energias sejam muito boas para todos vocês. Muita transformação a nosso favor. Vamos lá, você está aqui no nosso canal Que História É Essa? Com a Helene Gomes, essa é a sessão diariamente. Atrelados aos signos, as cartas do tarô, arcanos maiores. Vamos lá! Chegando, chegando, começando para a sua sexta-feira com o signo de Ares, Ariano, Ariana. É, minha gente, muito sol, vamos lá, Ariano. Elemento fogo, né? Vamos lá, embaralhando, embaralhando, mentalize aí, atenção, abrindo aqui o leque, atenção, atenção, mentalizando. Oi, Ariano, Ariana. Sexta-feira para você é carta do Eremita, que é uma carta que traz, então, a interiorização, você pensar em você, você não ficar precisando da opinião do outro para se valorizar, para tocar o seu caminho, para seguir em frente. Então, aproveite a sexta-feira para introspectar, para ficar com você, para encontrar os seus talentos, as suas habilidades, a sua essência, o seu amor próprio nessa sexta-feira, hein, Ariano? Siga em frente, Ariana! Vamos lá, Ares! A sua cor é o amarelo e o seu número é o 7. É, minha gente, vamos lá! Touro, taurinos e taurinas nessa sexta-feira, abrindo o leque, mentalizando e veio carta do Papa para você, Touro, nessa sexta-feira. A carta pede para que você realmente traga toda a sua sabedoria, traga todas as suas conexões, a sua essência, não resista, não fique fazendo força contra você mesmo, contra você mesma nessa sexta-feira. Aproveite a sua sabedoria, também aproveite para religar-se, entrar em contato com a sua religiosidade, de religação mesmo com a sua essência. Feito, Touro! Muito bem! O seu número é o 8 e a sua cor é o amarelo também. Vamos lá, Touro, Touro! Vamos para Gêmeos, Geminianos e Geminianas. Geminianas, atenção! Olha, Gêmeos, que lindo para você! Nessa sexta-feira, carta do sol! Assim como amanhã, muito sol para você! E o que quer dizer prosperidade, alegria, transformações, boas surpresas, em todos os sentidos da sua vida nessa sexta-feira? Gêmeos, aproveite demais! Gêmeos, não perca tempo, curta muito a sua sexta-feira, aproveite mesmo! Negócios, amor, é hoje, hein? Maravilha! Sua cor é o dourado e o seu número é o 10. Touro, vamos agora... Gêmeos, vamos agora para Câncer! Câncer, Câncerianos, venho a você! Câncer, carta do julgamento para você nessa sexta-feira, carta do julgamento, na minha interpretação, pede para você realmente se identificar com o que vem fazendo, com a vida que você vem levando, se realmente te faz feliz, se realmente você está bem, se os seus olhos brilham. Então, aproveite essa sexta-feira realmente para falar, para ver, para sentir a sua essência, o seu centro, naquilo que você vem vivendo, naquilo que você vem realizando. Feito, Câncer, a sua cor é o azul e o seu número é o 1. Vamos para Leão! Leoninos e Leoninas nessa sexta-feira de sol! Aqui está bem forte! Vamos lá! Atenção! Olha, Leão, que maravilha para você! Carta do Mago nessa sexta-feira! Boas surpresas chegando, coisas acontecendo assim, feito passe de mágica! Tudo que você vem plantando é o momento de colheita nessa sexta-feira! Aproveite bastante! A sua cor é o vermelho e o seu número é o 9! Vamos agora para Virgem! Virginianos, Virginianas! Ê, sexta-feira boa, mais do que iluminada! Carta dos Enamorados para você, Virginiano! Uma carta muito boa para a sua sexta-feira! Muito amor envolvido, não é? Mas também não fique indecisa ou indecisa, um para lá, outro para cá, né? Essa carta pede também, se você tem alguma dúvida, então pare um pouco, escute, escute-se um pouco também, né? Mas aproveite com muito amor essa sexta-feira para você! Também em todos os sentidos, em todas as direções! Já que falamos em amor, a sua cor é rosa e o seu número é o 2! Libra, abrindo o leque, Librianos e Librianas nesta sexta-feira! Aê, atenção! Veio! Olha, Libra, é a carta do diabo para você! Então, tome bastante cuidado com as energias, aquilo que você está projetando, aquilo que você está recebendo! Então, cuidado com aquilo que a gente fica cultivando, fica repetindo várias vezes, né? Não alimente energias não tão boas! Tente dissipar! Feito? Então, o seu número é o 8 e a sua cor é o violeta! Libra, vamos para Escorpião! Vamos lá, dicas para o meu ascendente! Atenção! Escorpião! Opa! Olha, Escorpião, que maravilha de sexta-feira! A carta do mundo para você! Sensacional essa carta! Aproveite bastante a sua sexta-feira, atravessando fronteiras ilimitadas para você, viu? Aproveite mesmo! No final da jornada, você conquistou tudo o que você podia e permite conquistar, hein? Aproveite muito mesmo a sua sexta-feira, Escorpião! O seu número é 21 e a sua cor é o laranja! Vamos para Sagitário! Ainda aniversariantes, né, Sagitários? Opa! Não! Já foi, né? Não, estamos aí no meio dos Sagitarianos! Bora lá! Vamos até dezembro! Ei! Bora, Sagitário! Vamos lá! Atenção! Veio! Carta da Morte, Sagitário, para você! Final de ciclo, né? Você já vem colocando pontos finais, já vem querendo colocar um final em várias situações da sua vida e essa sexta-feira é um bom dia para que você pense naquilo que você precisa encerrar e aceitar também aquilo que já foi, né? Muitas vezes já acabou e a gente não aceita! Então, aproveite! Novos ciclos chegando nessa sexta-feira! O seu número é o 22 e a sua cor é o marrom! É a marrom, né? A cor marrom! Vamos lá! Capricórnio! Capricornianos, atenção! Elemento Terra! Capricórnio! Venha, Capricórnio! Carta da Lua para você! Muita coisa escondida, né, Capricórnio? Coisas que a gente não tem certeza, não tem clareza, não consegue ali identificar o que é, o que não é. Então, nessa sexta-feira, nada de decisões precipitadas, tente se cuidar também, tente ter mais clareza das informações que chegam até você. Não fique também achando que é isso, que é aquilo, sabe? Porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, o seu número é o número 13 e a sua cor é o dourado também. Aquário! Aquarianos! Vamos lá, Aquarianos! Nessa sexta-feira, o leque foi aberto, atenção! Opa! Olha! Que coisa boa para você! Carta da Estrela! Uma carta que fala muito dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus potenciais. Então, abram as gavetas, abram os armários, façam toda aquela faxina, aquela limpeza e deixem os seus talentos surgirem, deixem as boas ideias criarem, ganharem o mundo, hein, Aquário? Assim como você gosta, elemento ar em todos os lugares, muita comunicação. A sua cor é o verde e o seu número é o 14. E agora sim, piscianos e piscianas, vamos lá! Atenção, atenção! Mentalizem aí, hein, gente? Bora lá! Vão tudo comigo, abrir o leque, mentaliza, mentaliza, piscianas, piscianas, atenção! Vamos ver o que temos que aprender nessa sexta-feira. Carta do Imperador! É uma carta que pede para a gente tomar tento, né? Tomar rumo, abrir os caminhos, não ser resistente às nossas possibilidades, se autovalorizar, valorizar o que somos, como somos, né? Então vamos ficar firmes nessa sexta-feira, nos colocar, falar não, falar sim, onde é preciso dizer, e seguir em frente, nada de lamentações, vamos seguindo, vamos abrindo esses caminhos, e olha, cheio de raios de sol, né? Se a chuva chega, a gente vai driblando, agradece, e segue em frente, hein? Muito bem! A sua cor, cor para peixes, azul claro, e o seu número é o 13 também. Muito bem, minha gente! Sexta-feira, extremamente quente, raios de sol, muito bem! Desejando para vocês um excelente, excelente dia, que você se conecte com a sua essência, que você esteja bem, que você reverbere também boas notícias, bons pensamentos e bons sentimentos, para aumentar essa vibração positiva do mundo, que tanto precisamos. Feito? Um grande abraço! Se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, se inscreva, essa é a hora, não perca mais tempo. E ative o sino para você receber todas as nossas dicas. E estão chegando muitas dicas aí para você, para a sua casa, para o seu bem-estar também. Além das histórias, claro! E de muita arte! Olha os pássaros! Dando tchau para o pássaro já! Um grande abraço, minha gente! Tchau, tchau! Até mais!